O grupo de ciclistas denominado Caxias Bike Adventure nasceu em 2015 através de alguns amigos que procuravam qualidade de vida e um esporte para praticarem. O nosso grupo Caxias Bike Adventure nasceu de um grupo de amigos onde a gente buscava apenas qualidade de vida e tirar as pessoas do sedentarismo, porque quando a pessoa participa do esporte ela tem mais qualidade de vida com certeza. Hoje a equipe tem mais de 50 componentes e os treinos preparatórios para grandes competições são realizados nos arredores da cidade. Em pouco mais de 3 anos de existência do grupo Caxias Bike Adventure, eles já participaram de 8 competições e já foram premiados em mais de 20 pódios. A última competição que eu fui agora foi uma competição no Caldeirão em Piripiri, na cidade de Piripiri, Piauí. E lá foi muito bom para mim, eu fiquei no pódio em segundo lugar, na minha categoria C1. É muito bom representar a Caxias e também incentivar a galera, os jovens de hoje, a vir com a gente também, que a gente está nisso. Além da prática do esporte, o grupo também está sempre participando e promovendo campanhas solidárias, como é o caso do Pedalando com CBA, que vai acontecer no mês de dezembro e visa arrecadar alimentos que serão doados para famílias carentes. E o grupo Caxias Bike Adventure, CBA, está fazendo uma campanha para arrecadação de alimentos, para que depois de arrecadado a gente possa doar para alguma entidade de caridade em Caxias. Que também é propósito do nosso grupo, além de pedal, além de busca de qualidade de vida, nós também buscamos de alguma forma ajudar os mais carentes. Afinal de contas, o objetivo é sempre incentivar a prática do esporte. Você aí que está aí sentado e tem vontade de praticar um esporte, venha fazer o ciclismo com a família CBA, que nós estamos de braços abertos para receber vocês todas as terças e quintas aqui na pracinha da rodoviária às sete e meia.